Deixa eu te perguntar uma pergunta polêmica. Ana Paula Albuquerque esteve aqui e a gente, não é a mesma pergunta que eu vou fazer para ela, mas eu dei uma cutucada com ela em relação à coisa do pagode, das letras e tal. A cutucada que eu quero dar em você não é essa, mas eu vou seguindo porque assim, a Bahia sabe muito bem que a Bahia, Salvador, a gente tem a musicalidade aqui, que está nas paredes dos prédios, está no chão, está em tudo. Respira a música. E aí tem essa explosão. Então, outros estados, outras pessoas olham para a Bahia e quando eu falo em música baiana, a pessoa já relaciona direto ao Axé Music. Então, que é maravilhoso, obviamente, lógico. Mas assim, como é que é não ter uma cantora de Axé aqui? Já foi pior. Como eu já sou uma senhora, eu vivi exatamente o auge. Eu já sou uma senhora hoje. É verdade. Então, eu vivi o auge do Axé. Porque não tem para a gente, a gente, né? Você falou já sou uma senhora, eu olho para você, eu não vejo a senhora. Eu estou amando a senhora, eu vou falar sobre isso. Mas assim, é massa, é massa. Mas assim, eu vivi o auge do Axé, porque hoje o Axé está meio, é uma história. Ele acontece, ele existe, mas não é como foi um dia, né? A gente teve Laurinha também. Maravilhosa. Então, assim, o Axé trouxe para a Bahia, do ponto de vista técnico, do ponto de vista empresarial, transformação gigante. Foi sensacional. Agora, como tudo é mono, né? Tudo que for assim não é bom. É num momento, acaba... Então, no momento que eu vivi o Axé, não se fazia mais. Eu tentava fazer um sol. Era como se fosse a soja. Era como se fosse a soja, entendeu? E aí, assim, quem não fazia Axé, não conseguia espaço. Não cantava, não tocava. Ou você fazia Axé, ou você fazia uma coisa à margem. Ou você ia construindo uma vida à margem. Sendo que à margem você não pagava as contas e com Axé você pagava, né? Exatamente. Isso é o fato. É, então, assim, quem relutou a fazer... Porque não é nenhuma coisa de relutar. Eu acho o Axé que foi fundamental. Ele criou a identidade, né? Criou a identidade, mudou, transformou. A Bahia é um polo musical partíssimo, do ponto de vista que eu digo empresarial, técnico, entendeu? Profissionalizou muita coisa. Estúdios se profissionalizaram. Maravilhoso isso. A gente tem excelentes estúdios na Bahia, a partir de lá, técnicos, fantásticos. O elétrico é uma coisa fantástica. Nossa Senhora! É um negócio, assim, né? É maravilhoso. É uma coisa que dá orgulho pra gente saber. É orgulho. É orgulho. É incrível. É incrível. E, assim, é muito bom. Só que a Bahia não é só isso. A Bahia também é Caetano, a Bahia é Caim, a Bahia é João Gilberto, a Bahia é Gil, Tom Zé. A Bahia é gigante, né? A Bahia é uma coisa muito maior, entendeu? E é isso que eu sou a favor da diversidade, Karina. Em tudo. Na vida, na vida. Inclusive, eu tenho essa curiosidade. Como é pra você cantar samba, rock e MPB ao mesmo tempo? Porque eu sou a favor da diversidade. Eu acho que é isso. Não se... Botar as coisas em caixinhas, em prateleiras, acaba empobrecendo tudo. Então, eu vivi esse momento, Chandra. Eu vivi esse momento em que eu fui fazer teatro. Foi a minha calhação. Eu vou dar uma levantada aqui, porque eu acho que as pessoas normais desse mundo, em algum momento, precisaram fazer teatro. Porque não é possível. Aí, quando eu vi que a música não ia, eu tinha as coisas que eu fazia pra ela, mas não ia muito de teatro. Porque eu já fazia, né? Uma dor e tal. Aí, foi que eu me joguei mais no teatro. Aí, eu fui pra Vila Velha. Outras coisas aconteceram. Até aí, começou a mudar. Eu me lembro que eu sempre fui compositora. E compositora, naquela época, não adiantava. Se eu fosse botar minhas músicas em qualquer lugar, no teatro, fazer um show meu com minhas músicas, não tinha ninguém. Só os amigos, né? Interessante como isso mudou. Se você me perguntar por que mudou, eu não sei exatamente. Não sei dizer. Mas, hoje, é o contrário. O bom, hoje, é você levar o trabalho, a sua cultura. Então, eu vivi esses dois momentos. O momento onde tinha essa monocultura forte, né? Caizada e tal. E depois a transformação. Que, assim, tudo merece estar nesse lugar, né? A gente é assim. Não se fala de arte. Pra mim, foi duro por conta disso. Não fazia axé, não fazia música. E hoje, você consegue fazer essa mistura, né? É isso. Aí, aconteceu, eu fui convidada pra um projeto, um lado, você deve ter ouvido falar, que é o Coletivo da Samba. Lembra disso? Lembro. Não era com o Circo Picolino? Lembro. Ai, Anselmo, maravilhoso, Anselmo Serra. Maravilhoso. E uma turma muito bacana. Aí, o Jonga, Tito, o pessoal do Menino. E uma turma muito bacana. Igor Duarro, é... Beco tava também, não tava? O Marques, hein? Beco. Beco, não, não. Tito, o Jonga e eu, éramos cantores, os amigos. E aí, pô, foi assim, um negócio sensacional. Eu me lembro. De uma hora pra outra, a gente começou a colocar mil pessoas. É de noite. Terça de noite. Toda semana, pensei. Era um negócio, até a gente ficava... Virou assim um point, sabe? Todo mundo ia pra lá. Eu virei sambista. Por quê? A gente fazia samba. Aí, pá, eu virei sambista, né? E assim, samba pra mim é uma coisa de... Samba é uma benção, né? É um passar de... Sabe? De pó pra neto. É ancestral, né? É ancestral. É ancestral. E eu ficava assustada com tamanha responsabilidade, né? Eu comecei a ser convidada pra falar sobre sambista. Agora eu sou sambista oficial, gente. Não, e tem... É uma coisa assim, é... Eu acho que o samba fez com você que nem a música. Foi te... É aqui. Foi me puxando, foi me puxando. Mas eu tinha minhas composições, eu tinha uma... Eu tinha uma história já, né? Que era dentro da MPB? Que era dentro da MPB. E aí, eu não queria me desfazer disso, né? Simplesmente, eu digo, não. Eu sou composista. Eu posso ser tudo isso. Eu sou só da diversidade. Eu quero fazer tudo isso. Olá, eu sou Karina Santos, sou apresentadora do programa Descendo do Salto, aqui no canal Folha Democrata. Com muita alegria, a gente leva pra vocês notícias políticas, esporte, informação e entretenimento. Infelizmente, por problemas técnicos junto ao YouTube, estamos nesse momento com o nosso canal desmonetizado. Como vocês sabem, temos despesas no canal, né? E precisamos continuar a trabalhar até que o YouTube normalize e essa monetização. Pra isso, nós precisamos muito da ajuda de vocês, que fazem parte da nossa comunidade. Com a desmonetização, também estamos com os superchats bloqueados. Então, pedimos a vocês, nesse momento, que nos fortaleçam, pra que a gente não pare o nosso trabalho e nem o canal. Essa normalização pode levar até 60 dias. E sem vocês, não temos como continuar. Pra que isso não aconteça, você pode nos ajudar fazendo pics para foliademocrata.com, de qualquer valor. Podem ser pingos de um, dois reais, porque qualquer valor ajuda a gente a manter o trabalho nesse momento. Temos uma comunidade muito forte por aqui e, por isso, contamos com vocês. Somos gratas demais por estarmos juntos e, juntos, passaremos por isso e vamos crescer. Tá bom? Obrigada, comunidade Folha Democrata. Um grande beijo e a gente se vê no programa Descendo do Salto. Descendo do Salto.